Música Vai fazer de conta que não me viu? Por aqui com você. Por aqui. Nossa, o que que eu fiz? Vem cá. Vem cá. Tu precisava contar até pro Carlos o fracasso que foi a nossa noite. Eu não contei nada pro Carlos. Nem sei como ele soube disso. E não acho que a nossa noite tenha sido um fracasso. Ah não, vai ver, foi uma glória. Ai, tá, tá, Matheus. Eu não vim falar sobre isso. O que então? Eu queria tentar outra vez. Sério? Sério. Uai. Então eu vou fazer uma reserva lá na pousada. Não, não, não. A gente vai transar lá na minha república. Na tua república? Armadilha, armadilha sim. Você plantou aquelas joias na casa da Raimunda pra incriminá-la. Eu vim aqui pra te dizer que mais uma vez você comprou uma briga comigo, Amelinha. E eu não vou deixar isso barato. Não vou mesmo. Ai, tô morrendo de medo, ó. Morrendo de medo. Que isso, menina? Eu nem me lembrava mais dessa história. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não me lembro de joia nenhuma. Aliás, eu não me lembrava nem de Raimunda. Quem é Raimunda? Lembrava sim, Amelinha. Porque foi você que me levou pra visitar a casa nova do Zé. Quem te chamou na conversa? Quer apanhar? Não, vai bater na menina. Mas não, vai mesmo, Amelinha. O que é isso? Tudo bem, claro. Não. A sua filha pode fazer a polícia de idiota, mas não é minha. Ela acusou a Raimunda de um roubo. Mas foi ela que tirou as joias daqui dessa casa. Foi ela que colocou as joias lá na casa da Raimunda. Isso é verdade, Amelinha? Como que o senhor pode pensar uma coisa dessas de mim? Porque eu conheço você, Amelinha. Conheço muito bem. Amelinha, foi você que deu sumiço nas joias pra botar a culpa na Raimunda? Eu também tenho um grande interesse nessa resposta. Se foi você, Amelinha. Vamos esclarecer isso de uma vez. Vamos botar panos quentes. Vamos retirar esse inquérito da polícia. Porque eu não aguento mais as confusões que você provoca. Confusão, papai? Quem fez confusão foi a Raimunda e com a ajuda da Clara. E se o senhor quer saber, eu acho muito bom que a Raimunda esteja sendo processada. Esteja na cadeia. Porque lá que é lugar de ladra. A Raimunda não roubou as joias da mamãe. Eu vou acreditar na palavra da minha filha. Mais nova. O senhor vai acreditar nessa esquisitinha e duvidar de mim? Amelinha, a mim você não engana. Tudo que você sabe, Amelinha, você aprendeu comigo. Você ficou com raiva da Raimunda porque ela lhe contou que você andava maltratando a Sofia. Aí você sumiu com as joias, penhorou, falsificou a assinatura da Raimunda e levou as joias e deixou na casa dela. Foi ou não foi? Exatamente assim que eu acho que aconteceu. Papai, você ficou maluco? Amelinha, me respeite. Ore bem nos olhos do seu pai e diga que é mentira. Não precisa nem responder. Muito bem, seu João Mourão. E agora? O que o senhor pretende fazer com a sua filha? Amelinha vai comigo à polícia. Inocentar a Raimunda. O quê? Mas antes, eu quero fazer um acordo com você, Clara. Vamos inocentar a Raimunda. Mas você vai prometer não fazer nada contra Amelinha.